Está a Trampresov Sporting, jogo da oitava jornada da Liga dos Campeões de Handball, na Eslováquia, Leões apostados em somar mais uma vitória. E desde cedo a passarem esse desejo à prática, com o golo inaugural do Sporting, num contra-ataque bem finalizado por Arnaud Bingo. Foi de resto muito positivo o arranque de jogo da equipa leonina, que a defender com grande profundidade e acerto, chegou a uma vantagem de três golos à passagem dos dez minutos, com um golo em bom estilo de franquias. Na baliza, Kudik fechava às sete chaves o cofre verde e branco, mesmo em rematos isolados do adversário. E a formação verde e branca também dava espetáculo, como se verificou em dois golos consecutivos dos Leões, com rematos em rosca, plenos de habilidade. Primeiro de franquias e depois de Arnaud Bingo. Na ponta direita, Guioné começava a dar um recital de eficácia a finalizar, e os Leões conseguiam a maior vantagem até então, ao dobrarem o marcador em relação ao adversário. 6-12 para o Sporting em pré-soft, perante uma equipa eslovaca atordoada. A vantagem do dobro dos golos marcados em relação aos sofridos foi um pouco atenuada pelo pré-soft, que através do ponto a Stranovski reduziu para uma diferença de 8-14. Mas o Sporting voltou a dar um esticão no jogo e no resultado, que ao intervalo se cifrava em 10-16, com Valdés e Guioné a apontarem os dois últimos golos dos primeiros 30 minutos. No segundo tempo, o Sporting continuou a descolar no marcador, com a mesma receita do primeiro tempo. Golos de rajada dos Leões para uma vantagem que foi de 10 golos. O Tatran-Pressov estacionava nos 14. O Sporting marcava 6 golos consecutivos, com grandes execuções. Nesta fase, Vugine, Ruesga, Frankis e Pedro Valdés não mostravam misericórdia com a equipa eslovaca e criaram um foço abismal entre as duas equipas, com o Sporting a fazer parecer fácil, o que se adivinhava como extremamente difícil em casa do adversário. Estavam muito inspirados os Leões, com um handball total cheio de acerto tanto no ataque como na defesa, e com Manuel Gaspar a ajudar à festa ao entrar para parar um livre de 7 metros. A diferença de 10 golos no marcador antecipava o triunfo do Sporting e a dúvida estava em perceber qual a diferença final entre os eslovacos e os Leões. Percebia-se que não ia ficar pelas duas mãos cheias, tal o acerto de Guioné na ponta direita. O rumeno marcou 4 golos em grandes concretizações do posto específico, com a frieza e categoria que o caracterizam. E, por isso, a distância foi sempre grande entre os dois conjuntos, pese embora um ou outro sinal de inconformismo do Prezov. A Guioné juntou-se a arte e o engenho de Tiago Rocha, de Niksevich e de Francisco Tavares, que colocaram o marcador final em 15 golos de diferença para os 22-37 finais, que podem ter tido tanto de inesperado como de justo, que passa à demonstração de grande categoria da equipa leonina em pré-soft, frente a um dos históricos do handball europeu. Foi uma noite de quarta-feira em que o Leão rugiu bem alto, na alta roda do handball do velho continente.